Um pintor, um par volado, quis alçar-no em suas fintas. Mas deu um passo mal dado e escorregou nas próprias tintas. Troca tintas e fita monos fizeram um pacto real. Mas o pacto perdeu a pena e os monos já cheiram mal. O pomar dá muita fruta, pois dá que me parece. Quanto mais fruta vai dando, mais fruta apodrece. O teu sorriso trusista já nunca de mim se tira. Ó mira que trago em vista, ó graça que levo em mira. Andei nas margens do mira, perdido no teu pensar. Vendo a musa que me inspira com a graça do teu olhar. Assemelham-se ao meu traço. Ao simples traço que deixo em caricaturas que faço. As quadras do poeta António Aleixo vão por aí de leve a leve. Como as caricaturas que deixo pelas mesas dos cafés.